Música Nós viemos aqui falar um pouquinho sobre a importância dos museus para os municípios, para as pessoas no geral. O museu é uma forma de garantir que haja continuidade nessa questão da preservação cultural, para que haja manutenção também da cultura e também é uma forma de fazer com que a população no geral se sinta pertencente àquele meio ali que ela vive. Vivemos um tempo marcado pelas tentativas de apagamento da memória histórica. Nesse sentido, mais do que nunca é importante a atuação dos centros de memória. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la, ou ser por ela iluminada. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que pássaro sem voos. Este é um trecho do poema Guardar, de Antônio Cícero, e eu quis ler este trecho deste poema para falar sobre o poder dos museus Em uma sociedade marcada pela velocidade com que nos chegam as informações, mas também pela efemeridade destas mesmas informações, é muito importante que nós tenhamos centros de memória, de pesquisa, de estudos, museus, arquivos públicos, cada vez mais comprometidos com os seus acervos e com o diálogo com o público. Então, pensar a relevância de termos aí no nosso município, mas aqui na região também, um centro de memória, é entender qual é a relevância, de fato, da gente registrar e resguardar esta memória. Primeiramente, eu venho aqui falar da importância do centro de memória para o centro-oeste mineiro e para a pesquisa em história e memória desta região, em um local de relação entre a comunidade e a ciência. E assim é a importância dele, ele produz ações de memória, de pesquisa. Ele também se constitui enquanto um espaço importante de discussão de memória, de cultura, de história oral. E isso alimenta não só a importância e a construção de pesquisas históricas, mas também nos ajuda a desenvolver projetos no âmbito do ensino de história, de pensar as fontes, de pensar as cidades do centro-oeste mineiro. Então, o que a gente vivencia hoje é o resultado das pessoas que estiveram no território que a gente vive antes de nós. E é resultado também do trabalho exercido por essas pessoas, das relações sociais que elas constituíram, das disputas que foram sendo realizadas, das conquistas que se estabeleceram. E em alguns casos, inclusive, das derrotas. Esses que, inclusive, são silenciados, porque normalmente não é o depoimento deles que fica registrado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto